O anúncio do Cybertruck da Tesla, empresa de Elon Musk, abalou a internet com seu visual diferentão. No entanto, o preço do veículo não é tão amigável, então, youtubers russos, fizeram um Cybertruck para chamar de deles, e mais barato. No vídeo, os youtubers mostram todo o processo de criação do carro, e ao final, fazem um testing drive, esse Cybertruck alternativo. Um Cybertruck original, custa cerca de 39 mil dólares, já o russo, sai pela bagatela de cerca de 10 mil dólares. O Cybertruck da Tesla, é um veículo comercial leve, movido a bateria totalmente elétrico que ainda está sendo desenvolvido. A empresa venderá três modelos foram anunciados, com estimativas de alcance de 250 a 500 milhas, e tempo estimado de 0 a 100 mph. O carro da empresa de Elon Musk, já está em pré-venda, e deve chegar nas ruas e lojas apenas em 2021. Mesmo com valor relativamente baixo em relação à versão original, os criadores do veículo não pretendem vendê-lo. Por esse motivo, o projeto foi construído, apenas pelo desafio de tentar replicar um dos carros elétricos mais aguardados da atualidade. O maior problema com essa falsa caminhonete cibernética, ela não possui portas laterais funcionais, o que pode ser um problema, no caso de algo como um incêndio. A única maneira de entrar é pelas traseiras, como você pode ver durante esse pit stop, onde as pessoas pararam para tirar fotos do carro estranho. A única maneira de entrar é o que é um problema, é um problema, é um problema, é um problema. A única maneira de entrar é um problema, é um problema, é um problema. A mí na mechanics deいました — o plasma, é um problema, é um problema, é um problema. Legenda Adriana Zanotto